Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a este canal E hoje eu vou falar com você 3 interfaces gráficas que eu odeio aqui no Linux Esse vídeo é bem rápido, não vai demorar tanto, né? Eu vou fazer a parte das 3 que eu mais odeio e depois vai ter a parte 2 das 3 que eu mais gosto É um gosto pessoal, você quer criticar, critica, que eu tô nem aí pra você E se foda, vamos lá, vamos falar desse negócio aí Então a primeira interface que eu mais odeio é a bosta do Openbox, tá? Por que eu não gosto do Openbox? Primeiro que eu não gosto muito de ficar clicando, né? Eu odeio ficar clicando nas coisas Quanto mais menos clique, melhor Então o Openbox, pra quem não sabe, basicamente a gente usa o mouse pra fazer o menuzinho A gente clica no negócio e ele abre o menuzinho dele Então é por isso que eu não gosto do Openbox Eu já usei o Openbox por uns 2 meses, acabei aqui não gostando muito do Openbox, tá? Todas as interfaces aqui que eu tô falando eu já usei e não gosto, né? Eu não tô falando só pra falar, então eu usei e não gostei Então a primeira foi o Openbox A segunda é o Unity O Unity eu não gosto, eu já usei o Unity sim No Slackware ainda, consegui botar E por que eu não gosto do Unity? Porque o Unity é pesado pra cacete Bem na época do lançamento do Unity Eu tinha um bom PC, que era um quad-core e tinha 4GB de RAM Então o computador não era tão ruim assim, né? Era um computador que ele aguentava um pouco o pau Mas o Unity tinha um problema, o Unity consome muita memória Então pra ele ser aberto, na época eu tava consumindo o quê? Uns 800 MB Hoje em dia o Unity já parou o desenvolvimento, né? Mas se continuasse o desenvolvimento, com certeza ele ia exigir mais na máquina Porque cada vez, né? Cada ano que passa a tecnologia vai aumentando Os computadores vão ficando melhores E a tecnologia do Unity foi feita pra computadores mais recentes Então pra mim o computador naquela época era um quad-core, um quad-digo de RAM Era um computador um pouco velho, né? Já tinha sido lançado outras tecnologias, então pra mim não foi bem adaptado Foi pelo consumo de RAM A terceira e última interface é o Gnome O Gnome eu cheguei também a utilizar Na época que o Slackware vinha com o Gnome por padrão Isso faz muito tempo atrás Eu cheguei assim a utilizar o Gnome aqui no Slack Só que tinha um problema Eu usei um pouquinho na época e cheguei a abandonar Eu abandonei e fui pro XFCE, tá? Que é, eu vou falar até na parte 2, né? Desse vídeo eu vou falar sobre o XFCE Mas enfim, eu fui pro XFCE e abandonei o Gnome Passado muito tempo depois que o Slackware tirou o Gnome fora Passou pro KDE e tal, 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 tal Eu retornei a usar o Gnome lá no Debian Porque o Gnome tem um problema O Gnome precisa do SystemD Ele é um pacote necessário pro Gnome funcionar E esse é um dos erros, tá? Além de ser pesado, o Gnome ser pesado Ele tem esse problema que ele necessita do SystemD pra funcionar Ou seja, se você retirar o Gnome O SystemD vai pro estouro também E aí o sistema para lá no Debian, por exemplo Porque ele vai dar pau e o negócio não vai funcionar mais, tá? Então esse é um dos problemas do Gnome Além de ser pesado Ele necessita do SystemD pra funcionar Tem outras interfaces aqui que eu não gosto muito Como um extra, né? Que seria o quarto, mas vai ser um extra aqui pra vocês É aquele Enlightenment, tá? Esse aí que tá aparecendo na tela Esse é feio pra cacete Ele quer ser futurístico Mas ele não é futurístico Além de não ser futurístico Ele é pesadinho também Então eu não gosto dele Mais um S Eu vou falar também mais um S Então vai ser 5 já É o LXQT, tá? O LXQT eu cheguei a usar num projeto que eu tinha Mas ele por ser um projeto mais recente Ele também consome muita RAM O LXQT, tá? Ele é feito em QT Como o próprio nome já disse LXQT, né? Então ele é feito em QT Mas ele consome muita RAM E pra mim Tudo que consome muita RAM Eu descarto Eu não gosto, tá? Tirando aí Esse são os browsers Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Eu não vou entrar muito em detalhe, né? Mas essas são as interfaces Que eu não gosto Eu nem passo na minha cabeça Usar essas interfaces mais Ainda mais o Unity O Unity já caiu fora, né? Mas mesmo se eu tivesse aqui Um Ocita-Core Com 8GB Ou 16GB de RAM O computador filézão Eu não vou utilizar Nenhuma dessas interfaces, tá? Você vai ver a parte 2 aí No próximo vídeo Provavelmente você vai ver A parte 2 Das interfaces que eu mais gosto, tá? Que eu já utilizei também E mais gosto Mas isso fica assunto pra outro vídeo Até logo!